Olá, eu sou a Alietuza, culinarista da Cacau Foods e hoje eu estou aqui na fábrica da Cacau Foods pra apresentar pra vocês o grande lançamento que vai ter no e-commerce. Gente, eu tô assim pirando aqui com essas coisas, vocês não tem noção, nós fizemos um monte de coisa bonita e depois vocês vão ver. Só entra lá no Instagram da Cacau Foods que vai estar lá, né? Olha, eu vou apresentar pra vocês os sprinkles, olha esse de Natal, que coisa, gente, eu tô apaixonada. Olha esse aqui, que maravilhoso, essa linha de Natal, ó, ó, quanta coisa linda que a gente vai conseguir preparar e deixar mais charmosa ainda a nossa mesa de Natal. Gente, esse aqui é a Delicadeza, olha, eu fiz cada coisa linda aqui hoje com isso daqui, depois vocês, vou deixar vocês todos curiosos. Com um coraçãozinho, gente, eu tô amando, eu não sei nem o que dizer. Olha esse aqui, cadê aquele meu preferido? Ah, tá aqui, ó, o roxo, azul, amarelo. Gente, isso aqui é coisa de outro mundo. E essa aqui é a linha Colors, olha cada cor linda, gente, verde, um verde maravilhoso. Esse azul dá um destaque, eu amei o lilá, pô, eu amei todos, né? Esses produtos estão disponíveis somente no e-commerce, na loja cacaufoods.com.br. Gente, muito obrigada, eu tô, assim, muito grata por poder estar aqui conhecendo essa linha em primeira mão que vai chegar aí pra vocês logo, logo. Um grande beijo, até a próxima que vem novidades por aí.